Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Croxa dos Dois. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ozeias e hoje venho ensinar para vocês o passo a passo do tapete Melancia. Olha só, esse tapete é muito lindo aqui. Se você já gostou das cores, já gostou do modelo, deixe o seu joinha para apoiar nosso canal. E se você ainda não é inscrito, basta você apertar no botãozinho vermelho logo abaixo para você se inscrever e participar aqui do nosso canal também. Esse tapete ficou medindo 76 cm por 46 cm de largura. Eu fiz ele no barbante número 6, barbantes Arara, aqui da nossa cidade, em Gaiatuba, interior de São Paulo. Nas cores vermelho, rosa bebê e verde bandeira. Caso você queira fazer esse mesmo modelo com outras cores, você fica à vontade para fazer as combinações que você achar melhor. A agulha que eu usei foi a agulha 3,5 cm para produzir esse tapete aqui, ó, super simples e econômico. Vamos para o passo a passo? Nós vamos iniciar com um cordão de 46 correntinhas. E depois das 46 correntinhas, nós vamos fazer aqui mais 7 correntinhas, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Estas 7 correntinhas serão a minha corvinha. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E aí, vem aqui na oitava, tá? Na oitava pra fazer o meu ponto alto aqui. Essa será a minha corvinha. Agora, aqui, nós faremos um ponto alto para cada correntinha, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas por toda essa extensão. Quando chegar lá na ponta, eu volto com vocês pra dar continuidade ao nosso tapete, tá? Nós vamos seguir assim, ó, uma carreira completa de ponto alto. Cheguei no final da carreira aqui, ó, tá? E vou fazer 7 correntinhas, igual nós fizemos aqui na outra pontinha. Então, venho aqui e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui nesse ponto de base aqui, tá? E faço aqui meu ponto baixíssimo pra finalizar a primeira carreira. Então, a primeira carreira fica assim. Dessa maneira. Agora, vamos começar nossa segunda carreira. Venho aqui e faço três correntinhas pra subir. Uma, duas, três, uma correntinha de distância. Vou pular aqui embaixo apenas um ponto de base. Venho no próximo e faço um ponto alto. Assim. Faço um ponto alto também no próximo ponto de base. Ficando assim, dois pontos seguidos, tá? Faço uma correntinha, vou para o próximo e faço um ponto alto. Ficando assim meu desenho. Eu vou seguir sempre fazendo agora essa repetição. Uma correntinha, pulo um de base, faço ponto alto. Faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vai para o próximo e faz ponto alto. Nós vamos seguir com essa sequência. Dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Se eu pulo aqui, se eu faço uma correntinha em cima, eu pulo um ponto de base, tá? E assim por toda a extensão. Vou adiantar aqui e volto quando chegar lá na corvinha. Terminei aqui a sequência, ó, e deu certinho. Sempre intercalando. Um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto. Então, ó, pode ver, são dois bloquinhos, depois um bloquinho, dois bloquinhos, um bloquinho, tá? Quando chegar aqui na ponta, ó, eu fiz meu último ponto alto aqui, no ponto de base. E agora, nesse arco aqui, nessa argola, vamos fazer aqui, é, 14 pontos altos. Nós tínhamos sete correntinhas, então, serão duas, dois pontos altos pra cada correntinha, tá? Então, um, dois, três. E assim até chegar no 14, tá? Feito os 14 pontos altos, vem aqui no próximo ponto de base, ó, tá? E faz um ponto alto também. E vamos repetir o que nós fizemos na carreira de baixo aqui, tá? Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vai para o próximo, fazendo ponto alto, tá? Mais um ponto alto pra formar o bloquinho. Uma correntinha, pula um ponto de base, vai para o próximo, faz ponto alto. Vamos seguir assim, ó, pra corresponder com essa outra carreira aqui, tá bom? E chegando aqui, ó, fiz o ponto alto, tá? Esse ponto alto não tem nada a ver com a curvinha. Fiz ponto alto e agora aqui farei 14 correntinhas, 14 pontos altos, desculpa, 14 pontos altos aqui dentro dessa argola, igual nessa outra ponta, tá? Então, o que eu faço numa ponta, repito na outra. Tá? Então, vem aqui e começa direto já, tá? Um, dois, até chegar a 14 pontos altos, tá bom? Quando terminar, já volto aqui com vocês. Depois de fazer 14 pontos altos, vou chegar aqui, ó, na subidinha, né? Então, eu vou contar uma, duas, três, aqui no terceiro, ó, eu fecho com ponto baixíssimo, tá? E vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou aqui a nossa segunda carreira, ficando assim. Tá? Essa é a segunda carreira do nosso tapete. Vamos começar a terceira carreira. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas pra subida, tá? E uma correntinha pra separação. Venho e faço ponto alto em cima desse ponto alto aqui, do nosso bloquinho de dois. Tá? Faço um, venho no próximo, faço mais um também. Ficamos assim com dois pontos altos, certo? Bloquinho em cima de bloquinho. Agora, nós faremos aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Vou lá pro meu outro bloco, certo? E faço ponto alto. Então, pode ver que vamos pular aqui esse ponto de base, né? Essas duas correntinhas. E indo para o próximo bloquinho. E aqui eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Essa será a nossa repetição. Então, três correntinhas agora, ó. Uma, duas, três. E vou para o bloquinho lá de dois pontos altos. Fazendo um ponto alto. E depois, outro ponto alto. Aqui não teremos ponto alto sozinho. Apenas bloquinhos com dois. Separados por três correntinhas. Por toda a nossa lateral. E aqui minha lateral ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de dois pontos altos. Separado por três correntinhas. Eu parei aqui porque eu cheguei no último, tá? E faço uma correntinha. E vou fazer ponto alto aqui. Naquele primeiro ponto. Que fica bem na curvinha, né? Bem perto da curvinha. Tá? Então, aqui e aqui a subidinha. Tem um ponto alto. Depois, os bloquinhos igual vocês acompanharam aí. Aqui na curva, nós vamos fazer assim. Uma correntinha de separação. Pula um de base. Bem no próximo, vamos fazer um. E dois pontos altos juntos. Uma de separação. Uma correntinha de separação. Pula um. No próximo, nós fazemos um e dois pontos juntos. Uma de separação. Eu vou virando aqui o meu trabalho. Pula um ponto de base. Faço um ponto alto. Vou para o próximo, ó. Tá? E faço mais um. Ficando assim. E aqui eles estão separados, não estão juntos, tá? Vou dar uma correntinha de separação. Não vou pular nenhum ponto de base. Vou fazer um e dois, tá? Um de separação. Pula um de base agora. E a gente faz um ponto alto. E o outro junto, tá? Que são dois juntos. Uma correntinha de separação. Pula um de base e vou para o próximo. Passo um e dois. Uma de separação. E chega aqui na pontinha. E agora eu vou alongar aqui só para mostrar para vocês como que ficou aqui, tá? Então, vamos lá. Para todo mundo entender. Explicando aqui, ó. A parte oval. Aqui tem dois juntos. Depois, separado por uma correntinha. Um ponto de base. Dois juntos. Aqui tem a correntinha de separação. Ponto de base. E aqui, dois separados. Né? Um em cada ponto de base. E aqui, uma correntinha. E depois, mais dois repetindo o mesmo processo aqui, tá? E aqui são juntos. Aqui são juntos. Separados por uma ponto de base e uma correntinha. E ficamos assim com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. E aqui, eu vou continuar o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Eu vou dar distância aqui. Assim. E dar continuidade. Se eu fiz aqui, uma correntinha. Venho aqui e faço ponto alto. Então, fiz um ponto alto. Venho aqui e faço mais um ponto alto. Bom, agora vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Pra fazer o próximo bloquinho que está aqui, ó. Um ponto alto. Outro ponto alto. Ficando assim, ó. Tá? E vamos continuar. Um, dois, três. É só a gente se atentar aqui pra não fazer o ponto alto sozinho. Apenas os bloquinhos separados por três correntinhas. Nós ficamos assim, tá? E assim, eu vou dar continuidade até chegar na outra parte oval. E cheguei aqui a outra ponta. Fiz meu ponto alto aqui no início. Uma correntinha. E vamos repetir lá o processo. Vou fazer novamente com vocês aqui, tá? Pulei um de base. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Um de base. Venho aqui e faço um ponto alto. E mais um ponto alto junto. Uma correntinha de separação. Agora, pulo um de base. Venho aqui e faço um ponto alto. E no outro ponto de base, faço ponto alto também. Uma correntinha de separação. Virando aqui. Próximo ponto de base. Sem pular nenhum, ó. Tá? Na sequência. E aqui também. Na sequência. Tá? Esses dois são diferentes, né? Um. Uma correntinha. Um de base. E agora, volto a fazer o aumento, tá? Ó. São dois juntos. Uma correntinha de separação. Pulo um de base. E aqui são dois juntos novamente. E uma correntinha. Chegando aqui. Conto uma, duas. Na terceira. Eu finalizo com ponto baixíssimo. E se eu contar aqui. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Igual do outro lado. Tá? E assim nós terminamos a nossa carreira. Ficando assim, ó. Vamos iniciar aqui a quarta carreira. Com uma, duas, três correntinhas. E mais uma correntinha pra dar a separação. Venho aqui, meu bloquinho. E faço meu primeiro ponto alto. Na verdade, o segundo, por causa que a subida já consideramos ponto alto, né? Aqui faço mais um. Ficando assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Pulo uma correntinha de separação. E aqui, ó. Nessa correntinha do meio, eu faço meu ponto alto. Uma correntinha de separação. E já venho para o próximo bloquinho. Um ponto alto. E ponto alto. Essa carreira aqui, pessoal, nós vamos repetir... Essa carreira que já foi feita. Tá? Que foi a nossa segunda carreira. Então, pode ver aqui. Nós fazemos dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Um ponto alto, ó. Igual aqui. Uma de separação. Dois pontos altos, formando bloquinho. Então, vou fazer mais uma vez aqui com vocês, ó. Uma correntinha. E daí, eu faço ponto alto na correntinha do meio. São três correntinhas da carreira anterior, né? Então, eu faço ponto alto. Uma de separação. E vou para o bloquinho. Fazendo o meu primeiro ponto alto. Depois, o segundo. Certo? Por toda a nossa lateral. Cheguei aqui na parte oval. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou para o próximo ponto de base. Faz ponto alto. Aqui. Um segundo ponto. Dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Próximo ponto. Um ponto alto. Depois, dois pontos altos. Nós faremos isso em todos os blocos aqui da curvinha. Sempre um ponto alto. E depois, dois pontos altos juntos. Separados por uma correntinha. Em todos os bloquinhos. E aqui tá a minha curvinha, então, ó. Certinho. Inclusive, nesses dois aqui, tá bom? Separei. Uma correntinha. E depois, fiz o bloquinho. Nós continuamos com os seis bloquinhos aqui. E aqui do outro lado, gente, será a mesma sequência que nós já fizemos ali, tá? Aqui eu tenho o primeiro ponto alto, né? Que é do cantinho. Daí, eu faço uma correntinha. Venho para o meu bloquinho. E faço ponto alto sobre ponto alto. Tanto em um quanto o outro. Uma correntinha de separação. Daí, chegou a... Essa correntinha aqui. Eu faço o ponto alto na correntinha do meio. E depois, correntinha de separação. Vou para o próximo bloco pra fazer aqui meus dois pontos altos. Dando continuidade nesse bloquinho aqui, tá? E assim, vamos seguindo. Vou repetir esse mesmo processo na outra parte também. Cheguei na minha curvinha. Só vou mostrar pra vocês que eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ponto alto. No próximo, um e dois. Só pra não ficar dúvida. Então, uma correntinha. Venho aqui no próximo. Um ponto alto no primeiro. No segundo, dois. Então, aqui, nossos bloquinhos da curvinha são três pontos altos. Ficando assim, tá? E aqui, quando concluir, basta, então, fazer a correntinha. Contar uma, duas, três. Na terceira correntinha de subida. Fazer o ponto baixíssimo. E assim, a gente concluir mais uma carreira. Ficando assim. Vamos subir com três correntinhas, como sempre, né? Três correntinhas. E vamos fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Então, se é correntinha, eu faço um ponto alto. Se é ponto alto, eu venho e faço ponto alto também. Essa carreira será a carreira toda fechada de ponto alto. A não ser as curvas, tá? Então, ó, fiz aqui alguns pontos. Só pra vocês verem que é só ir na sequência. Ó, não tem nenhum segredo, não. Nós vamos seguir fazendo sobre cada ponto alto um ponto alto e sobre correntinha um ponto alto. Até chegar na parte oval. Eu boto aqui em vocês. Cheguei aqui, então, na minha curvinha. Fiz, ó, em toda a extensão. Agora, aqui na curva, eu vou seguir a mesma lógica que eu estava fazendo nas outras carreiras, tá? Então, fiz uma correntinha, vim para o ponto de base, pra fazer aqui a minha ponta, tá? O meu canto. Então, um ponto alto, dois pontos altos, venho aqui e faço dois pontos altos juntos, que é o meu aumento, tá? Ó, um e dois. Uma correntinha. Próximo bloco. Ponto alto sobre ponto alto, nos dois primeiros, né? E daí, no último, eu faço meu aumento, que são dois pontos altos juntos. Aqui, nessa carreira, nós teremos quatro pontos altos juntos aqui no nosso bloquinho, tá? E assim, eu faço por todo o meu canto. É só dar continuidade. E daí, aqui na lateral, nós vamos repetir o que fizemos na outra lateral, tá? E aqui no canto, também, faremos o mesmo que nós fizemos nesse canto aqui, tá joia? Chegando aqui, ó, no finalzinho, ó, último bloquinho. Correntinha. E finaliza aqui na terceira correntinha, que eu usei pra subir, fechando com ponto baixíssimo. E assim fica o nosso trabalho dessa carreira. A sexta carreira, nós repetiremos essa carreira que nós fizemos aqui, ó. Bloquinho de dois, depois, uma perninha. Bloquinho de dois, uma perninha. Pra iniciarmos, precisamos fazer as três correntinhas de subida. Venho aqui, eu faço uma, duas e três. Dou uma correntinha de espaçamento, pulo um ponto de base. Vou no ponto de base aqui, ó. No segundo, né? Faço um ponto alto e depois, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, próximo, ponto alto. Vamos fazer aqui novamente, ó. Assim, tá? Repetição. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Então, faço uma correntinha, um de separação, um ponto base, né? De separação, e daí, faço ponto alto. Fiz um ponto alto, agora eu vou fazer mais um ponto alto. Por que que a gente vai intercalar, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Então, ó. Dois, um de espaçamento, um ponto alto. Um de espaçamento, dois. E assim, por toda a nossa lateral, até chegar aqui. Cheguei aqui, então, na minha curvinha. Uma correntinha, e vou para o bloco. Faço ponto alto. Outro ponto alto. Dois. Aqui. Três pontos altos. E agora, sim, no último ponto de base, eu faço o aumento. Isso em todos os bloquinhos aqui da minha lateral, da minha curvinha, tá? Ó. Ficando com cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha de separação, vai para o próximo bloquinho. Ó. Fiz um. Um, vou virar aqui pra vocês, ó, ok? E repito, ó. Dois. Três. E daí, eu faço o quarto e o quinto juntos. E depois, na minha lateral aqui, eu vou começar igual eu comecei aqui, tá, gente? Ó. Com o ponto alto, um de espaçamento, uma correntinha, e depois, bloquinho de dois. É repetição aqui do que nós fizemos nessa lateral, a gente repete aqui embaixo também. Vou adiantar meu trabalho e já volto com vocês. Concluindo aqui a minha carreira, ó, o bloquinho novamente. Faço a minha correntinha de separação. Um, dois, três. E fecho a minha carreira com ponto baixíssimo. Fica assim. A sétima carreira, vamos reproduzir essa carreira aqui. Então, nós vamos subir as três correntinhas. Mais uma, duas e três correntinhas. Mais uma de separação. E vamos para o nosso bloquinho aqui de dois pontos altos. Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora, temos que fazer aquela alcinha aqui, né? Com três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos lá para o próximo bloco de dois pontos altos. Então, fiz um, venho aqui e faço outro bloco. Ficando assim. Então, nós vamos seguindo, fazendo sempre três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas de separação. E depois, o bloquinho de dois pontos altos sobre dois pontos altos. Por toda a nossa lateral. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltando aqui, então, ó. Fiz meus bloquinhos, tá? E aqui, a perninha. Sempre nós teremos essa linha aqui. Só pra confirmar, caso você tenha alguma dúvida. Nós temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blocos de dois pontos altos. E nas pontas, nós temos um ponto alto pra, aqui, pra subida, tá? E aqui, pra separação da minha curvinha. E agora, assim, podemos continuar. E a lógica do canto segue aquela que já trabalhamos, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, e agora vem os dois últimos, que são o meu aumento, né? Ó. Um, dois, três, quatro, e agora vem os dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, e seis. Tá? Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. E depois, vamos trabalhar aqui a lateral, como nós trabalhamos aqui em cima. Tá, joia? Vou adiantar toda a minha carreira aqui, já volto com vocês. Voltando aqui, pra terminar minha carreira. Faço uma correntinha. Pra baixo. Uma correntinha. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço meu ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a nossa próxima carreira. Na oitava carreira, vamos iniciar com três correntinhas, pra subida. Uma, duas, três, e uma de espaçamento. E agora, vamos para o nosso bloquinho, e fazer dois pontos altos. Um, em cada ponto de base. Então, vem aqui, faço um. No próximo, eu faço mais um. Uma correntinha de separação. Aqui na nossa alcinha, eu pulo uma correntinha. E na segunda correntinha, que é a correntinha do meio, eu faço ponto alto. Uma correntinha de separação. Já vou para o próximo bloco. Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó, fiz um. Vem aqui e faço o meu segundo. Tá ficando assim. Vou repetir aqui. Então, uma correntinha, venho aqui na alcinha, e faço um ponto alto na segunda correntinha. Uma correntinha de separação. Vou para o bloco e faço ponto alto sobre ponto alto. Essa é a nossa repetição, tá? E aqui, vamos formar, então, bloquinhos com dois, e depois, apenas um. Separados por uma correntinha, igual nós fizemos aqui, nessa carreira aqui. Tá bom? Por toda a minha lateral. E cheguei aqui na curvinha. Faço uma correntinha, vou para os bloquinhos, né? Aqui, eu faço ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos no último ponto de base, tá? Fiz aqui alguns, e a gente vai contar aqui certinho. Pode ver que aqui, é só a gente fazer o aumento no último ponto de base, ó. Cheguei no último. Então, aqui é o meu aumento. Ficamos com... Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ó, cada carreira que a gente faz, vai aumentando um ponto aqui na nossa curvinha, tá? Volto aqui, então, faço ponto alto sobre ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço isso, tanto deste lado, quanto do outro lado. E depois, na lateral, repete o que foi feito aqui em cima, faço desse lado também, tá? É a mesma sequência. Vou fazer toda a minha carreira e volto com vocês. Já terminei aqui minha oitava carreira. E agora, vamos para a nona. A nona, pessoal, nós vamos repetir essa carreira aqui, cheia de pontos altos. Aqui, a gente dá espacinho de uma correntinha, certo? E depois, vamos para a lateral, tá? A lateral, se aqui nessa carreira teve uma, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, na próxima serão oito pontos altos aqui. Então, agora, eu vou repetir essa carreira. E depois, vou seguir repetindo essas três carreiras também. A diferença, igual eu falei pra vocês, é aqui no canto, sempre aumentando um ponto alto no último ponto de base. Vou seguir aqui meu trabalho e volto com vocês pra me falar quanto ficou medindo o meu trabalho. e até onde eu parei, porque vamos fazer esta, esta, esta e esta. São quatro carreiras, tá joia? Voltei agora. Eu fiz a carreira toda fechada aqui, nessa parte da lateral. E fiz mais três carreiras aqui em cima, ó. Uma, duas, três. No total, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, já vamos caminhar para o bico do tapete simples. Eu vou cortar este fio que está aqui. Faço o arremate e depois, já vou introduzir aqui a cor rosa bebê. Até agora, eu também com o vermelho. E agora, eu vou introduzir o rosa bebê. Para nós darmos continuidade no trabalho. Inserei aqui meu fio rosa bebê. E vou subir uma, duas, três correntinhas, certo? Agora, eu vou vim no espacinho e faço um ponto alto. Vou ir mais para o próximo aqui para vocês verem, ó. E agora, eu vou dar continuidade no trabalho. Fazendo ponto alto sobre cada ponto de base. E também, nos intervalinhos aí de uma correntinha, tá? Então, aqui, vamos fazer uma carreira cheia. Inclusive, nesse espaço aqui que nós não fazíamos ponto alto, tá? Então, aqui em todo o espaço, em toda a lateral, vamos fazer um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. Nos pontos de base aí, que são os pontos altos, também vamos fazer ponto alto. Vou parar aqui, ó, assim. Aqui, ó, para vocês verem, tá? Nós vamos fazer em toda a lateral com rosa. Até chegar aqui, ó, na curvinha, eu já volto com vocês. Fiz toda aqui a minha lateral, pode ver que até aqui na ponta eu fiz, tá? O ponto alto. E agora, vamos fazer a curvinha, né? Aqui, não será diferente. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui uma ponta com vocês. Uma parte, né, ó, aqui não tem segredo. É como se fosse as outras carreiras anteriores. Um ponto alto sobre ponto alto. A gente nem precisa contar aqui, tá? Isso aí, acrescentando ponto alto sobre ponto alto. Que é o ponto de base. Terminando aqui, já, um bloquinho com vocês. E aqui, onde que era para ser o aumento, nós vamos fazer aumento também. Então, o único aumento que nós faremos será aqui, no próprio aumento. E aqui, vamos fazer ponto alto no intervalinho. E depois, vamos continuar aqui com ponto alto, sobre ponto alto. E quando chegar aqui, fazemos aumento, tá? Sempre no segundo ponto aqui do Bzinho, tá? E vamos preencher toda a carreira com a cor rosa BB. Vou dar continuidade aqui. E volto quando estiver terminando essa carreira. Então, terminei minha carreira aqui. Digite o marcador, tá? Fiz toda fechadinha, ó. Aqui na ponta também, ó. Dobrei para todo mundo ver. Outro lado, então, a carreira toda em ponto alto. Todo espaço, né? Aqui e aqui também, nós fazemos o ponto alto. Terminada essa carreira, já podemos cortar esse fio e pegar o verde bandeira pra iniciar aqui o nosso bico. A gente vai introduzir o verde bandeira pra preparar para o bico de acabamento. Do tapete simples. Agora, vamos inserir aqui o verde bandeira. O verde escuro. Em qualquer um dos pontos de base. Aqui foi minha subida, ó. Tô fazendo no ponto de base seguinte. E venho aqui e faço três correntinhas pra subir. Três correntinhas. Três correntinhas e depois vou para o próximo ponto de base e faço ponto alto. E agora, venho aqui e faço mais um ponto alto no outro ponto de base. Uma correntinha de separação, pulo um de base e vou no outro ponto, fazendo ponto alto também. Ficando assim, ó. Tá? Aqui vamos dar continuidade, sempre fazendo três pontos altos. E depois, uma correntinha de separação. Por toda a nossa carreira. Então, toda a carreira será assim. Três pontos altos e uma correntinha. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó. Uma correntinha de separação. Venho na terceira correntinha. E fecho com ponto baixíssimo. Aqui, quero explicar pra vocês rapidinho, vou até o marcador. Pra dar a quantia certa dos bloquinhos com três, o que precisamos fazer? Porque essa carreira com cor de rosa, foram 250 pontos altos. Se você está seguindo o passo a passo direitinho aqui. E o que vai acontecer? Nós precisávamos de número múltiplo de quatro. Por conta desse desenho aqui, que nós usamos quatro pontos de base, certo? Que é um, dois, três. E esse aqui, que é o espaço. Pra dar certinha a contagem aqui, gente, dos bloquinhos com três pontos altos. Em dois lugares, você vai precisar fazer isso que eu fiz aqui, na pontinha. Um dos cantos. Ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz um ponto alto sozinho. E mais dois juntos. Como se fosse um aumento aqui, né? Foi um aumento, na verdade. Então, você escolhe dois lugares. Pra não ficar também um do lado do outro, né? E vai ficar bem discreto. Eu fiz um desse aqui, numa ponta. E o outro, na outra ponta. Vou mostrar pra vocês onde ficou. Aqui, ó. Na outra ponta. Tá? Então, pode ver. Os outros são normais. E esse é diferente, mas... É... No meio de todos eles, não vai... É... Ficar perceptível. E aqui, nós ficamos, então, certinho os bloquinhos. Daí, dá a contagem certinha aqui. Pra nós... É... Termos sempre os três pontos altos no bloco. Tá? Então, depois vai ficar faltando ponto aqui. Se você seguir fazendo sempre com três pontos altos. Vou tirar aqui o marcador. E vamos dar continuidade. Agora, nós vamos fazer ponto baixíssimo. Até chegar nessa alcinha aqui. Então, nós vamos lá. No próximo ponto de base, ponto baixíssimo. E no próximo, baixíssimo novamente. Ficando assim. Agora, aqui, dentro desse espaço, nós fazemos um ponto baixo. E mais duas correntinhas pra darem a altura do primeiro ponto alto. E depois, eu faço um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntinhas de separação. E volto aqui fazendo ponto alto. Então, no mesmo lugar, tá? Eu fiz dois, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Feito isso, eu vou para o próximo espaço, sem dar correntinha de separação. Já fazendo outro ponto alto aqui. Deixa eu fazer direitinho aqui. Aqui, ó. Faço ponto alto. E faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Volto e faço ponto alto no mesmo lugar. Fiz um. E faço mais dois. Então, essa será a nossa sequência. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo lugar. Um leque. E depois, pulo para o próximo espaço. Sem correntinha. Fazendo outro leque. Isso por toda a volta. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Terminando aqui a carreira. Fechamos com um ponto baixíssimo. E agora, vamos caminhar aqui, ó. Um ponto de base com um ponto baixíssimo. E podemos chegar aqui no leque. Faz um baixo e duas correntinhas. Volta. Faz um alto. Aqui, nós temos dois pontos altos, considerando essa subida. Agora, vamos fazer um picô. São três correntinhas. E aqui, na base do ponto, a gente faz um ponto baixo. A gente volta aqui. Fazendo ponto alto. E mais um ponto alto. Vamos para o próximo leque. Sem ponto. Sem correntinha de separação. Já com ponto alto. Então, a gente vem aqui. E faz ponto alto. E depois, ponto alto novamente, né? Estou repetindo ali o que nós acabamos de fazer. Dois pontos altos. Três correntinhas. Ponto baixo aqui na base. E depois, repetimos aqui dois pontos altos, ó. Um, e dois. Essa será a nossa repetição durante toda a carreira. Fazendo esse lequinho com o picô no meio, tá? Dois pontos altos, o picô, dois pontos altos. E chegando aqui no último lequinho. Vou lá, na segunda correntinha, onde nós subimos. E faço o ponto baixíssimo. Assim. Agora é só cortar o fio. E fazer o acabamento da maneira que você faz. Eu faço o meu acabamento. E depois, o tapete já vai estar pronto. Já volto com vocês pra mostrar como ficou. Muito bem, pessoal. Olha só como ficou a minha peça. O tapete melancia. Do jeitinho que eu ensinei a passar a passo pra vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários. Vamos fazer o possível pra esclarecer todas as dúvidas, né? Aqui eu usei o vermelho. Aqui foi a carreira do rosa bebê. E aqui foi o bico com o verde bandeira. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se vocês confeccionarem essa peça, poste lá no Instagram e marque o nosso perfil, que é arroba crochê dos dois. Será um prazer ver o seu trabalho concluído por meio do nosso passo a passo, ok? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!